Olá, hoje eu tô super feliz, celebrando, comemorando, honrando os dois anos do Impulso Eco. Arro! Gratidão, Impulso Eco, gratidão a você, cada pessoa, familiar, amigo, amiga, companheiro de jornada, seguidor, seguidora e, obviamente, a cada participante, a cada pessoa que participa ativamente da nossa comunidade online de aprendizagem, a comunidade Impulso Eco. É uma alegria estar vivendo essa jornada com cada um de vocês, essa jornada de autotransformação, de autoregeneração, para que a gente possa, assim, impactar positivamente o mundo, as pessoas, a natureza, o cosmos, o todo e para que, assim, possamos ancorar a consciência ecossistêmica em Gaia, no planeta Terra, nossa Mãe Terra, que a gente possa, de fato, ancorar essa consciência coletiva de amor e luz, a consciência acrística. É fazendo isso, trabalhando pela transformação individual e coletiva, com o propósito de impulsionar a consciência ecossistêmica, que a gente vive diariamente o Impulso Eco, a manifestação desse ser coletivo, celebrando hoje os nossos dois anos de vida, a partir da manifestação na Terra, claro, porque começou muito antes com as intuições e começou muito antes no mundo espiritual. Gratidão. Aho!